Que negócio é fio, cara! Eu quero ver! Eu quero ver! Isso já aconteceu! É fast dance! É fast dance! Mentira! Vai! Olha! 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 Olha lá! Olha lá! Olha o bolo! Quer bolinho? Quer bolinho? Que legal parada! Amanhã! Chama lá! Tem joelho novo e só! Não vou ser, vai! Não vou ser! Não vou ser fazer essas boas! Não sei fazer essas boas! Ah... Eu nem perdi! Não! Eu nem perdi! Eu nem perdi! Olha! Ela comprou mais de cima! Eu não perdi! Eu tenho que ver! 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 É uma honra A CIDADE NO BRASIL A foto dele tá ali. É, é! Mas tem um aqui, me deixo isso aqui. Ah, é, é. A foto do tamanho, a outra... Vire alto, vai cá. É, vai. É, vai. É, vai. É, vai. Vai. Tem que virar o rote. Tem que virar o rote. Vem cá, Ronaldo. Eu queria um show aqui ali. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Eu vou atrás, espera aí. Vai, eu vou atrás. O que é isso aí? Tá pensando o que? Tá louco, meu? Agora eu vou atrás. Eu tava filmando a careca do Ronaldo, amigo. Agora eu vou brigar os três, hein? Ronaldo pode vir aqui e você também tem. É você, hein? Vem cá, Ronaldo. Vem cá, Ronaldo. Feche os olhos. Feche os olhos, esquenta o dedo e brinda. 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 O e o e o e Você foi mal soubriado Foi mal soubriado Nessa sorte Vou pegar o fogo e vai o bolo pro chão Pegar o fogo e vai o bolo pro chão Não é bom Vai, dá pra desistir Vai, esse Esse é o forró Agora, gente, nós vamos entregar o presente em nome de todos os convidados. Ainda bem que não é o dedo duro dele, né? Ai, ai, ai. Cuidado com as crianças aí, ó. Cuidado com as crianças aí, ó. O Claudinho, o Ronaldo tá chegando lá. Abaixa a cabeça, abaixa o Ronaldo que ele tá enxergando tudo. Tá enxergando tudo. Tá enxergando tudo. Ai, a buzinha do Ronaldo, gente. Ai, que linda. É um top. Tem que vestir. Tem que vestir. Veste aí, Rolaldinho, ó. Tá enxergando a bateria. Veste. Ai, ai, ai. Cláudia. Vai estragar agora. É sua. É da avó. Ai, meu Deus. A minha mãe que une isso aí. Agora, Rosana, depois vai cagar, porque é preto. Você é o Magalhães. Vai, segura. Olha lá. Tira a roupa, tira a roupa. Vai, passaね. Não, 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 não. É isso você tem que dividir com o seu colega. Ai, não. Tira a roupa, mas não, vai. Vai, vai, vai. Ah, não. Ai, tá meio gordo esse cara, hein. Vai, sim. Essa você tem que dividir com o seu colega. São os dois aniversários Eu tô tranquilão aqui Na mão da Cláudia Você tá com problema Cláudia, Cláudia Arranca a venda deles Tem que olhar Tira a venda deles Tira a venda pra eles olharem É igual Ah, é pro dividir Tem que vestir Tem que vestir Tem que vestir Com essa roupa aqui Posso empuxar o leque do Ronaldo? Mostra o tamanho de bonitinho Tem que vestir Tem que vestir Ronaldo, pode tirar a venda Ronaldo, a gente vai deixar Ele tirou? Tirou Tirar Tirar